Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Fernanda Pupo, tá? Canal de Dicas de Dona de Casa. Vou mostrar pra vocês um antes e um depois. Uma cadeira velhinha que eu tenho aqui, gente, de 18 anos atrás. A primeira cadeira de computador que eu comprei. Tava arrumando aqui meu cantinho, né? Inclusive estou sentada nela agora. Tava arrumando meu cantinho home office pra estudar, trabalhar, né? Que eu precisava de um cantinho aí mais reservado. E aí, né? Tá muito caro a cadeira, né? De escritório. Procurei até mais em conta. Tudo quase 300 reais. Não tenho condições. Aí eu lembrei dessa cadeira que tava na casa da minha mãe parada um tempão lá. Tá bem judiada. E aí eu dei uma recauchutada nela. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Aí tudo muito básico. Gastei bem pouquinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Pra começar, né? Vou mostrar aqui a capa de cadeira aqui. Paguei R$11,90 no kit, tá? Das duas. E peguei aqui as rodinhas. As rodinhas só foi as rodinhas. Não foi com encaixe de metal. Porque a cadeira tem já o encaixe de metal que eu vou mostrar pra vocês. Então, peguei só as rodinhas. Eu não consegui ver o tamanho certinho de qual era. Foi no olhômetro. Porque, gente, essa cadeira foi 18 anos atrás que eu comprei. Foi a primeira cadeira de escritório do meu filho, gente. Então, ela tava... Já passou em três casas já. Porque aí tava na casa da minha mãe lá no cantinho. E eu pensando, pô, eu tô precisando de uma cadeira. Fui olhar os preços, tá caro. Então, ó, tá vendo? Ainda tem aqui a parte de metal, o parafuso, né? Aí chegou, gente. Vamos tentar colocar aqui. Não é o encaixe, tá? Não sabe o encaixe. Essa cadeira é muito antiga, 18 anos atrás. Eu comprei no olhômetro mesmo, né? Que nem eu mostrei ali. Aí eu pensei, vamos ter que fazer uma gambiarra aqui, né? Coloquei aqui, ó, mas tá soltando. A capa, gente, veio assim, ó. Então, a parte de baixo é ótima, certinho. A parte de cima desse assento, ela é maior, porque deve ser daqueles modelos daquela outra cadeira que tem a parte das costas maior. Só que a minha mãe é costureira, ela vai dar um tapa aqui, vai dar uma costurada e depois eu mostro pra vocês. O importante é deixar ela adaptada aqui. E aqui, gente, na rodinha, né? Eu vou pintar depois ela. Eu tô esperando chegar uma tinta, porque eu vou dar uma recalchutada em umas banquetas e aí eu vou pintar ela. Aqui, ó, o que a gente fez? Pegamos o durepox, colocamos aqui dentro do caninho, tá? Fizemos aí uma junção, vamos esperar secar. Colocamos assim pra ela ficar fixa, porque o tamanho era diferente, né? E eu também não achei o tamanho certo, não tinha, porque eles vendiam rodinhas já com o parafuso, entendeu? Então, o único que eu achei sem um parafuso, só rodinha, foi esse. Ó, ficou bem legal a capa da cadeira, gente. Ó, que legal, tá? É só dar uma pintadinha depois, quando chegar a tinta, eu vou dar uma pintada, quando eu vou fazer uma recalchutada nas banquetas, eu vou gravar pra vocês também. Ó, ficou assim, ó, minha irmã deu uma costurada na capa, tá? Aqui tá sujinho, porque minha filha já subiu aqui na cadeira, mas a cadeira, gente, de 18 anos atrás, ela tá ótima, né? Só precisava dar um tapa aí pra usar no dia a dia, já tinha até esquecido, porque a cadeira mais barata que eu vi, 260 reais, entendeu? Eu queria uma cadeira porque eu precisava dar uma cadeira, né? Pra deixar aqui, junto com o notebook, pra eu poder estudar, e me manda uma costurada aqui, ó. Ficou aqui no improviso mesmo, ficou ótimo, depois só vou dar uma pintadinha, com aquela tinta spray mesmo, né? Que quando chegar pra pintar as banquetas, eu já vou colocar, dar uma pintada aí. Mas, é legal, gente, quis mostrar pra vocês a capa da cadeira e as rodinhas, tá? Porque eu vejo que também vende no shopping, o pessoal tem muita dúvida, e sim, vale a pena comprar, sim. Foi mais um vídeo rápido, pra mostrar, tirar as dúvidas do assento da cadeira, tá? E das rodinhas, quem tiver dúvidas aí, né? Pra mim, valeu a pena, né? Depois vou dar uma pintada, vai ficar 100%, então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, peço pra deixar o like, e até o próximo vídeo!